Hoje eu trago para vocês uma nova espécie de cascudo que acaba de ser descrita. Essa belezinha aqui recebeu o nome de Ancistrus luzia, que acaba de ser publicado na Neotropical Ictiology, uma revista científica brasileira com renome internacional. O nome luzia é em homenagem a esse fóssil aqui, que é o hominídeo mais antigo das Américas. Esse fóssil está depositado no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que sofreu uma tragédia recentemente. Teve um incêndio lá do Museu Nacional e a equipe conseguiu resgatar esse fóssil. Essa espécie já é conhecida dos aquaristas há bastante tempo pelo número L159. E tem até um registro bastante interessante dessa fotógrafa, Arnonek Willensen. E ela é especialista em registrar o desenvolvimento de várias espécies animais, inclusive dos peixinhos que ela mantém em cativeiro. E esse então é o mais novo membro da família Loricariide, Ancistrus luzia. E aí E aí